Rapaziada, que pista é essa? Eu acho que é uma das melhores pistas que a gente andou, é isso. Não adianta só eu falar, tá rapaziada? Bem-vindo ao canal Race de Verdade, meus amigos! Enfim, dia top pra nós hoje, pois nós do Race 100 200 viemos a uma nova pista de aeroporto para fazer os testes e trouxemos o Sonic. Ou seja, vamos testar se a pista não é suja, se não tem bump, se tem margem pra frenagem, se é uma pista perfeita pra meia milha. Hoje em dia, rapaziada, cada vez mais estamos precisando de pistas maiores, porque os carros estão evoluindo tanto, coisas de mil cavalos pra cima, lá onde a gente precisa de mais espaço pra frear. E quanto menos bump tiver um aeroporto, melhor ainda, né meu play? O risco diminui. Enfim, então nós do Race 100 200 estamos tentando procurar a qualidade pra vocês. O melhor possível. Principalmente porque eu também corro e tenho três jatos que atingem mais de 270 por hora. O Sonic é o mais brabo, estamos na busca dos 300, já passou 297. Vamos ver se esses testes aqui hoje a gente já não bate, apesar do vento estar um pouquinho contra. Enfim, já já eu passo o esloop da pista, quanto que vamos passar umas passadas on-board, tudo pra vocês sentirem aí da tela como que é a nossa nova pista em breve para um próximo meia milha, rapaziada. Dá uma olhadinha como é que ela é, toda iluminada. O que é que ela é? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos alugar. Vai! 397 2,5 397 006 subida É 2,5 de pressão Tá vindo 2,5? É O que a gente faz então? Uai, tem que ver como vai vir assim Põe no rolling ali Não sei qual é a estratégia que ele criou Bom, de quarta também Eu tô pronto pra mandar meia milha Você quer que deixe esfriar um pouquinho? Cara, tá a 40 graus Só deu uma puxada Acho que pode mandar Dá um launchzinho ou já sai direto, irmão? Já pode dar um launch ou sair Então vai Pode Vai 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 Meia milha Caramba, muita margem pra frenagem Olha isso Tá sobrando muito, velho Nem tô judiando no freio Mas a meia milha 291.3, irmão A pista A pista A pista Planinha Perfeita De boa, cara A pista Margem de frenagem Sem bump Sem nada Deu até mais segurança Tá ligado Tá ligado? Tá Tá bom que tá bonito Mas que dá pra voltar mais muito pra cima Tem 26 Quase 27 Então 291 Print 0 Menos 43 Aqui 250 3 4 Achei bem ruim Porque eu já fiz 3 1, tá ligado? Isso aí lá de cima Acabou bastante o boost O 100 204 1, velho E Quanto que fez 0 a 100? 2 9 Eu fiz melhor em outro lugar 2 8 É Dá pra voltar um pouco mais acima Só que assim ó Eu preciso passar um Jaguar no Dino Precisava de uns 5 minutos Só pra mim configurar esse dedo aí Eu deixo então o carro esfriando o óleo Tá bom? Mas vai escurecer Não tem que ser voado Tá Olha só Abre o capô Já conecta esse dedo Deixa tudo bonitinho ali Que eu já vou conectar Tá Valeu Tá Valeu Rapaziada Que pista é essa? Slope de meia milha aqui ó Menos 0,43 validado por cento Passei 291 agora Bolou o boost Vocês viram É... A pista não tem bump Não senti sujeira Enfim Sensacional, cara Aí não vem então eu acho que tá contra Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Que que é isso? 291 291 com 2.7 de pressão Ele vai subir mais agora a pressão E o vento contra ainda O vento contra A freia? Nós escutamos a freada depois Não, o freio vai muito safe Estamos subindo um pouquinho de bucho Fim que tá na ativa aí Mexendo já direto na FT Você carregou pouco também, né? Hein? Carreguei tudo É, mas você ficou pouco tempo no launch, eu digo É... Não, eu deixei carregar tudo Parece que ficou pouco tempo pra mim não, uma coisa Eu deixo um S Ah... Tá... Fala, Vitória Só trocar os... 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 Cabo e vamos de novo Então vamos Troquei o cabo já Já liguei o carro Tá, tá pronto aí Já preparadinho Tudo bonito Posso largar? Não, espera Um minuto Difusor aberto, tudo certinho Tudo pronto Controle de 100% off ou parcial? 100% off Tá identificando, espera aí Pode dar Pode dar E aí, o log foi ok? Hein? Tudo certo, bonito Show de bola, irmão Tá Volta ali, eu vou passar o coisa de novo E... Eu vou passar o Jaguar de novo Agora que eu subi o mapa E daí eu já conecto no FT Então vai, tchau Zica Da hora? Da hora 292 na meia milha Passei a 292 por hora Que é isso, rapaziada? Testaram a pista da esquerda Testaram a pista da direita Ambas pistas Vocês viram um carro de 1000 HP aí Passando liso Impressionante, velho Tô animado pro campeonato aqui, viu? Que que cês tão achando aí? Comentem abaixo É tenso, hein? Meu Deus É muita tensão, velho 292 agora Ele subiu bem pouquinho Pra ir sentindo o carro Mas tá bem safe o mapa, tá ligado? Enfim O que que cês acharam? Véi, que pista da hora Testei da esquerda Da esquerda primeiro Agora da direita Sei, fez duas pistas Bem de boa aqui, velho Aí, olha só Como é que é A gente vem mostrando de dia Os takes pra cês Zéado, ó Na pista da direita Deu os menos 0,40 e pouco Aqui deu menos 0,30 na pista da esquerda 2,92 Vai na da direita mesmo, né? Já vi que essa pista da direita é mais roubada Rapaz Tá capando muito saindo Tem que botar mais pressão aqui Porque tá capando muito saindo 1 e 2 Ele sai caminhando demais Até demais 2,9 era 100 Fiz bem melhor É isso, vamos aguardar Ó, eu vou te dizer Tava safe do jeito que tá Não vai passar de... De... De 3 bar Pelo que eu vi ali Não vai passar de 2,7 2,8, tá? Tá Vamos tentar Vai definindo o carro Eu acho que pode fazer Pode sair Então vai Fica na linha aí, vamos ver O carro veio liso O carro veio liso Vamos ver a minha milha Melhorou, olha Não, melhorou nada não 2,92,92 É, eu... Tá pedindo... A solicitação é 3 bar O tempo inteiro Depois eu posto o terceiro O que que você acha então, irmão? Pra melhorar isso aí? Cara, sem... Sem botar... Fazer com que venha mais boost É... Só se isso aí eu vou ter um pouquinho mais de ponto Na praia 2,97, então E os 250 tá bem... Tá bem ruim 250 3,4 Já fiz 3,2 toda hora Lá em Ribeirão É... Não tá vindo boost, entendeu? Não veio boost Pelo que tem de pressão Até que é bom É... A gente... A gente tá aí com 25 graus aqui de temperatura externa É... Se tu for parar pra pensar É... Por isso que deve ter vindo mais de noite lá daqui Porque de noite a temperatura fica um pouco melhor E aí a gente baixa Ele consegue carregar mais massa de água E tem um pouquinho mais de pressão aqui Tá... Quer mandar um 100,200? Vamos ver o que que vira aqui Pode tentar Tá... Tô voltando resfriando o carro aqui Vou mandar um 100,200 pra ver o que que vai virar Os tempos estão bem piores que lá em Ribeirão Numa dessa a gente... Testa lá em IRP Cara... Eu acho que pra virar tem que você não precisa falar Tá... Vamos ver os 100,200 deles Se a gente faz um tempinho legal Pelo menos... Troca menos de 8 né? Terceira pra quarta eu acho né? É... Eu acho Então vai... Fica na linha aí Mano... 100,200... 3,98 velho... É... É isso aí... Nossa... Nós já fizemos 3,6... Pega... Tá... A gente já fez 3,6... Uhum... Tô chegando Uai... Não sei... Então depois nós troca ideia então pra ver uma estratégia Troca uma ideia do Israel também e tal Tá... Beleza... Fechou... A gente troca uma ideia e vê o que que consegue fazer 250,3,4... É... Tem que fazer abaixo de 3 né? Então vai... Me ajuda nisso aí... Troca uma ideia... Mostra os logs... E vão pra cima irmão... Isso aí rapaziada... Testes finalizados com sucesso... Pista puxando a noite... Perfeita aqui de aceleração... Margem pra frenagem... Iluminada... Quem sabe a gente não faz até a noite aqui... Adorei a pista velho... Muito bom o Sloop... E já era velho... Ansioso... Quem tá ansioso já vão comentando... Espero muito que vocês tenham gostado aí rapaziada... Desse vídeo... A ideia era testar essa pista... Primeira vez que eu puxei nela... Já trouxe um carro forte... Passamos aí 2.92 de meia milha... Tô muito feliz com... O achado dela e com... E de achar uma pista boa... São 2km de reta rapaziada... 40m de largura... As duas pistas boas... Sloop perfeito... Sem sujeira... Tem uns grooves aqui... O groove... Vou deixar na tela uma foto que que é... É... Aquelas... Pra passar água né... Entre o asfalto e tudo mais... Fora de base cara... Adorei velho... O que que vocês acharam? É isso que eu quero saber... Bora pra casa... E guardar o Sonic... É isso aí galerinha... Estamos dentro da super ligeira... Onde vamos fazer os takes agora... De chamada... Para o evento de meia milha... Reis 100 200... Tá aqui irmão... Meia milha... Reis 100 200... Sexta edição... Flyer na lateral pra vocês... Desculpa irmão... Esqueci aqui... E... Vamos fazer aquela chamadinha né... Vamos botar no C de Corsa... Cintinho... Então a gente vai andar um pouco na pista agora... Vamos até o final do Bolsão... A ideia... É já fazer um vídeo chamada... Com a... Galhar do primeiro... Depois vamos fazer com a Ferra... E é lógico que a gente deixa o dragzinho né... Ligado... Olha o tapete... Olha o tapete... Nossa... Galera do céu... O que que é isso? Que delícia de carro também... Um V10 hein velho... Olha esse paraíso... O que que vai acontecer aqui... Dia de 18 de novembro... Sexta edição... Meia milha... Race 100 200... Rapaziada do céu... Esse é pifada com força hein... Olha... Que que é isso meus amigos... Esse é o Race Channel... Que que é isso meus amigos... Tá bom... Tá bom... Que é isso meu Deus... Eu sou o Race... Eu sou o Race... Eu sou o Race... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu velho... La pifada é o Originalé... Vamos lá meus amigos... Saindo Vamos fazer a passada agora com a Ferrari 458 Spider Modo Race E bora E é isso hein galerinha Tempos medidos com sucesso até o meia milha Vamos ver aqui que deu de meia milha 226 km por hora Praticamente 230 km por hora Sloop de menos 0,41% E pista testada com sucesso Onde vai ter a sexta edição de meia milha Race 100 200 A maior edição da história que já fizemos do meia milha galera Então não perca, garanto o ingresso de vocês Na onde vocês vão ver esses carros aqui Acelerando tudo que dá 800 metros e 1 quilômetro 100 a 200 da Ferra 983 Print Now Vamos fazer um outro aqui galera Vamos fazer um no Rolling Start Foi 986 100 200 novamente 9.2 9.2 E agora subindo Cara que pista tapete velho Que pista tapete Que pista tapete Lamborghini Gallardo Super leggera meus amigos 7.000 8.000 RPM 100 200 8.8 8.8 8.8 100.200 Galerinha Print Now pra vocês aí A ideia era só ter um tempo mesmo Do carro de 100.200 Não quis sair esmerilhando De primeira marcha E aqui estamos hoje Para fazer o teste da pista De meia milha Onde vamos fazer O nosso sexta edição De meia milha Race 100 200 A edição mais top Da história Que vai acontecer aqui No aeroporto de Franca Galera Os ingressos serão limitados E as inscrições também Então não perca tempo Garanta o ingresso de vocês No link da Bill No nosso Instagram Galerinha Vamos lá Nem na Driver Eu vi um asfalto esse Zica não é? Nem em Braair Eu acho que é uma das melhores pistas Que a gente já doa isso Não adianta só eu falar Tá rapaziada Eu acho que tem que pegar Um consenso de um outro Cara que sempre corre Nos eventos E mesmo uma brincada Aqui já deu um zerinho Tudo mais Mas cara Sem bump Pista limpa Sem a gente tratar Sem limpar É um tapete velho Vai meu play Bora Nossa que pega louco galera Que que é isso meu play Sexta edição Meia milha Vai promete Será a maior edição Do Race 100 200 Da história Que vamos fazer aqui Neste aeroporto Em Franca De reta de 2 km Meia milha E 1 km Então evento Para toda a família De vocês Aguardem Garanta o ingresso Também Garantem o ingresso De vocês Que será limitado Caramba Da hora Você viu a puxada Agora de meia milha Esse foi o teste De meia milha O que você achou Da pista Realmente Joga real Não é um tapete E na área de frenagem Sobra Tem 1 km e 2 As motos Que vai gostar A galera vai pirar Irmão Primeiro que impedimos O esloop Da pista E aqui a pista Tem menos 0,43% A pista É um tapete Isso nem preparamos Com limpeza Antes Mas praticamente Nem precisa Galera Então a sexta edição Meia milha Vocês vão ver Carros como este aqui Como aquele ali Entre os preparados Do Dubai Aqui o Sonic Entre muito mais Carros do Brasil Todo Um evento Para toda a família Então não perca Essa sexta edição Que será a maior Das histórias Que o Race Channel Vai fazer Confia Meu Play Então Ingressos limitados Inscrições também É só nos chamar Lá no Instagram Link na Bill Meu Play Que cliente E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri